Mães de crianças de uma creche em Ibirité, na região metropolitana, estão há uma semana sem enviar os filhos para a escola. É que o serviço de transporte, antes prestado pela prefeitura, segundo as mães, foi suspenso. E o trajeto é bem complicado de ser feito a pé. Veja na reportagem. As aulas da creche Centro Comunitário começaram há um mês. Mas, desde a quinta-feira da semana passada, o escolar que levava as crianças de 3 anos se recusou a buscar os alunos. Falou que só a partir de quando eles fizeram 4 anos, que vai poder retornar, levar eles no transporte. E falou que é uma regra da prefeitura. E outras creches estão tendo os benefícios normais, só a creche solidária que cortaram. São mais de 12 crianças que dependem do transporte escolar. As mães enviaram vídeos mostrando como é difícil levar os filhos a pé por mais de um quilômetro. Anda tudo isso aqui para baixo. É lá onde está aquele telhado colonial. Lá, está vendo? Aquelas duas telhas lá, está vendo? Que é a crechinha. Olha o tanto que a gente anda. Anda tudo isso aqui. Isso aqui não é nem a metade. Depois de subir 3 ladeiras enormes, mais de 300 metros, para as mães tentarem diminuir um pouco o percurso, elas passam por locais como esse. Um lote vago com crateras, muita terra, mato. Um local extremamente perigoso para as mães e também para as crianças de até 3 anos. E ainda tem mais, porque para finalizar o percurso, elas ainda seguem por uma estrada de terra até chegar na creche Centro Solidário. Tainá acabou de ter gêmeas e para conseguir levar o filho de 3 anos e 10 meses para a creche, precisa ir com os 3 no colo. Impossível. Meu filho já não está aí na escola. Se ele foi duas vezes, é muito. Ele foi enquanto a escola levava. Agora eu não tenho como de carregar ele aqui para cima com duas bebês. Não tem essa condição, eu não tenho condição. Ou eu trabalho, ou eu deixo as coisas faltarem da minha casa, eu levo ele para a escola. E segundo as mães, como resposta, a prefeitura fala que o transporte foi suspenso por segurança. Uma mãe falou assim que é porque as crianças não têm 4 anos completos e que dormem no especial, não sei, e diz que era por motivo de segurança. A gente não tem muito o que falar, o que resolver, porque a gente vai lá, é um jogo de empurra. Fala que é o especial, o especial fala que é a regra da prefeitura. Então acaba a gente tendo que sacrificar as crianças. A prefeitura de Ibirité informou que o transporte escolar do município é estruturado com assentos para crianças a partir de 4 anos. O serviço de transporte para crianças de 3 anos não é de conhecimento da Secretaria de Educação. A gente pede que a prefeitura de Ibirité avalie então a situação, porque só nessa região que nós visitamos, cerca de 12 crianças estão sem ir à escola. Se elas iam por boa vontade do motorista, a gente não sabe. Mas prefeitura, por favor, avalie a situação dessas famílias que estão com dificuldade de levar as crianças para a escola. Sobre a previsão do tempo...